Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui pra compartilhar com vocês o Planner. Eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como que eu aconselho, talvez, você a utilizá-lo. Então, eu venho por meio desse vídeo falar pra vocês um pouquinho sobre o Planner. Se você não baixou ainda, baixe, tá aqui abaixo. Serve pra violino, viola, grancela, enfim, qualquer músico. Eu e o Cássio baseamos toda a nossa experiência como músicos profissionais, como violinistas, como professores. Pegamos a experiência dos nossos alunos, o que os nossos alunos precisavam ter pra organizar melhor os estudos e evoluir melhor. A gente coletou tudo isso, colocou no nosso Planner e estamos disponibilizando gratuitamente por meio de um cadastro, por e-mail. E nesse e-mail que fica registrado, a gente envia de vez em quando alguns PDFs, alguns exercícios, alguns conteúdos novos, avisando de curso. Então, dois em um, gente. E agora eu vou começar a falar com vocês. Primeira coisa que vocês precisam entender mesmo, assim, que eu acho que é fundamental vocês saberem, é o porquê você deve ter um Planner. Porquê você deve ter uma agenda de estudos. Gente, nosso instrumento, ele exige da gente, não somente a prática, mas uma prática correta, com objetivo, com foco. E aí, quando a gente tem um lugar pra organizar isso, pra colocar tudo isso, deixa eu ver o que que eu vou estudar, deixa eu ver como que eu vou organizar isso, vocês têm um resultado maior. Com isso, vocês vêm evoluir mais rápido no instrumento de vocês, porque vocês sabem exatamente o que vocês, não só o que vocês precisam fazer durante aquela semana, mas vocês também conseguem se autoavaliar, conseguem montar a tabela de revisão de vocês nesse Planner, vocês conseguem ter realmente uma visão geral de tudo. Então vamos lá. Tô com o Planner à mão. Se você baixou e já imprimiu, pegue lá, que a gente vai fazer junto aqui. Então, gente, a primeira página a gente montou aqui pra vocês. Eu não vou mostrar todas as páginas pra vocês, porque eu vou deixar vocês curiosos. Então quem tiver curiosidade aí, vai lá e baixa. Então, a gente colocou também uma parte de leitura, com sugestões, orientações sugestivas justamente de como estudar, tempo de estudo em cada coisa. Então, por exemplo, quanto tempo você vai estudar técnica, quanto tempo você vai estudar repertório, uma sugestão se você ainda não tiver certinha aí a sua organização nos seus estudos. Deem uma lida nessa parte, vale muito a pena. Eu disponibilizei também um vídeo de orientação de como usar especificamente cada uma das partes. A gente colocou também algumas videoaulas que podem ajudar vocês aí no estudo, complementar aí o Planner, se vocês ainda não assistiram aqui do canal. E agora a gente chega ao Planner. Gente, o Planner, ele é dividido em duas folhas. Vocês estão vendo a planilha que tem aí no cantinho do lado esquerdo? Essa planilha vocês podem colocar na parte colorida o que vocês estão estudando. E ao lado, tem aí segunda, terça, quarta, quinta, esses dias da semana, vocês podem colocar o tempo que vocês estudaram cada uma dessas coisas. Depois vocês só somam e vejam o tempo que vocês estudaram naquele dia, tudo que vocês tinham que estudar. Então vocês vão conseguir ter a visão tanto diária quanto semanal do quanto vocês praticaram diariamente em cada uma das coisas. Isso é fundamental, porque, por exemplo, se você está gastando 50% do seu tempo de estudo somente em corda solta e todo o resto que você precisa fazer, é os estudos, a escala, o repertório, você tem que dividir os outros 50%, opa, peraí, então talvez eu esteja gastando um tempo demais, a não ser que seja intencional isso. Mas essa visão é fundamental e você só tem realmente analisando aí o tempo que você está estudando cada uma dessas coisas. Tem um espaço para anotações escritas, então, essa primeira folha é bem legal vocês utilizarem na aula de vocês. Então, por exemplo, o professor falou alguma coisa naquela aula específica que você não pode deixar passar, pega e anota, escreve aqui. Tem também uma pauta para vocês, então, por exemplo, às vezes o professor pode utilizar até esse espaço para poder escrever uma escala ou um exercício que não tem algum método específico. Então tem um espaço aí que é bem legal, eu já utilizei várias vezes com os alunos esse espaço para vocês anotarem alguma coisinha. A gente faz muito no violino um trabalho gradativo de velocidade. Então aí abaixo tem um trabalho aí para vocês fazerem, por exemplo, vocês querem avançar em alguma música que vocês estão tocando. Vocês estão tocando ela 60 no metrônomo. E vocês querem subir para 120, tem esse trabalho aqui para vocês registrarem durante a semana qual velocidade você conseguiu atingir naquele dia para conseguir fazer um planejamento e atingir durante a semana a velocidade que você quer. Tá bom? E vocês vão riscando, vocês colocam aí a música tal, tem um tracinho. Aí vai lá e risca a velocidade. Aqui embaixo tem aí aquecimento, escalas, técnicas, né? E os quadradinhos. Esses quadradinhos eu utilizo com os meus alunos. Então, por exemplo, eu escrevo aí, de aquecimento, vocês vão fazer o quê? Corda solta? Vocês vão fazer exercício de alongamento dos dedos? Enfim, qualquer exercício. Aí vocês vão escrever dentro desse quadrado os exercícios que vocês têm que estudar em aquecimento. Escalas, técnicas, estudos seriam, por exemplo, Robert Praff, Kreutze, Kaiser. Vários métodos de violino entram nos estudos, que seria essa parte. Repertório ou tabela de revisão, entraria no próximo. E extras, por exemplo, você tá estudando alguma coisa pra casamento? Alguma música que você quer aprender a tocar? Você tá fazendo algum curso de violino específico que você quer adicionar como extra? Aí anota aqui. E tem um quadrado ao lado. Esse quadrado ao lado é, por exemplo, não coube. Alguma informação da aula, alguma informação sua não cabe nesses quadradinhos? Usa ali. Bianca, por que você não colocou linhas? Gente, porque tem informação que às vezes não é escrita. Às vezes é uma imagem. Por exemplo, escalas, muitas vezes eu passo variações pros meus alunos de ritmo. Então eu desenho a variação de ritmo que eu passei pra ele. E aí eu consigo organizar do que que é essa variação. Então quando ele pega essa folha aqui, pá, ele já consegue ter uma visão geral de tudo que ele vai ter que fazer durante a semana. Então isso ajuda bastante. Eu utilizo esse espaço, mas vocês podem utilizar pra organizar o que vocês querem estudar durante a semana. E ao lado tem aí, tabela de revisão. Então vocês vão escrever durante a semana o que que vocês vão revisar. Ah, Bianca, o que que é isso? Tem um pouquinho falando sobre o método Suzuki. Um vídeo do Cassio, ele explica sobre isso. No método Suzuki tem a tabela de revisão. Eu adotei nos meus estudos o Kreutzer como revisão. E funciona muito bem, porque aí você consegue estar sempre em dia na tua técnica, você tá sempre em dia com repertório. Eu gosto de utilizar a tabela de revisão, eu coloquei a opcional. Se você achar que pode te ajudar, vale a pena considerar, tá bom? A segunda folha, ela já é pra pessoas que gostam de organizar mais especificamente os estudos. Então a primeira tabela aí, grandona, que tem aí nessa segunda folha, vocês podem colocar em cima os dias da semana, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta. E ao lado os horários, por exemplo, de nove às dez. E nesses quadrados vocês colocam o que vocês estudaram naquele dia. Vocês ainda podem colocar ao lado também a duração que você estudou aquela técnica. O que eu gosto de sugerir os alunos? Ao invés de você escrever, por exemplo, vamos entrar aqui em escalas. A gente tem, vamos supor, escala de três oitavas, escala em posição fixa, escalas em diferentes tonalidades, escalas com variações rítmicas. Vamos supor que a gente tem esses quatro tipos de variação de escala. Ao invés de você escrever escala de três oitavas, escala de tal, numera um, dois, três. E vocês vão numerar na primeira folha, lá no quadradinho de escalas, tá bom, gente? Numerou, colocou ali, vocês vêm aqui nessa planilha grande e colocam aqui, ó, escala um, escala dois. Por quê? Porque, por exemplo, quem tem pouco tempo, às vezes não consegue estudar todos os dias as quatro escalas de uma vez. Quatro tipos de escalas em um dia só, em todos os dias. Então você, por exemplo, se você viu ali que segunda-feira você fez a escala um, que seria a escala de três oitavas, na terça-feira você faz a escala dois, que seria a escala de posição fixa. Na quarta-feira você vai lá e faz a escala três, que seria com variações rítmicas, enfim. E aí você vai variando. Então com esse planilha você consegue ter a visão geral e não repetir. Ou deixar de estudar alguma coisa específica. Então você consegue ter esse controle também de duração do que você está estudando, quantos dias você estudou. Então como você vê o planilha aqui, se um dia você não estudou ele fica em branco. Gente, dói o coração quando a gente viver um dia em branco. Chega, nossa, dá um peso assim. E aí você vai falar, não, hoje eu vou estudar, porque eu não estudei ontem. Aí você pega e pá, e vai estudar. Outra coisa, quem percebeu aí, eu coloquei somente seis divisões. Bianca, mas são sete dias da semana, por que seis? Porque eu acredito na importância de um dia de descanso. Ah, mas eu quero sete dias. Então usa o contrário. A parte vertical vocês colocam segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a parte de cima vocês colocam os horários. Porque a parte vertical são sete. Eu já pensei nisso, que eu falei, ah, tem gente que quer estudar todos os dias. Só usar essa tabela aí, tá bom, gente? Embaixo tem um espaço também pra anotações gerais, se você quiser fazer alguma anotação específica. E aí uma parte importantíssima, essa é a parte de conclusão da semana, por isso que é a segunda folha. Gente, a próxima parte é a parte de gravação ou palco. Então se você tocou durante a semana em algum recital, ou você se gravou, você precisa fazer um feedback da sua performance, pra saber que você precisa melhorar. Então tem um espaço pra você colocar uma nota pra você da sua performance. E tem um espaço também pra você anotar alguma observação do que você pode melhorar na semana seguinte. Ou na próxima gravação, ou até mesmo na sua próxima performance. Tem também, sobre a sua aula de instrumento, é importante você colocar uma nota da sua aula. Então como foi a sua aula nessa semana. Foi uma aula que você conseguiu aproveitar, que você teve bastante resultado. E também um espaço pra você anotar o que você pode melhorar pra aula seguinte. Qual é o ponto que você realmente acha que dá pra fazer melhor em uma semana. Tem também alguns quadradinhos pra você marcar com verde, se você estudou de 5 a 7 dias. Com uma caneta azul de 3 ou 4 dias. E com uma caneta vermelha 1 ou 2 dias. Tem a parte de percepção melódica, percepção rítmica, teoria musical, seu feijo. Enfim, alguns temas aí que são importantíssimos. Você precisa anotar, botar o que, se você estudou. E outra, se você ainda não está estudando algum desses conteúdos, você precisa dessa base. Pra poder evoluir com consistência no seu instrumento. Destravar se você estiver estagnado. Provavelmente é isso que tá aprendendo você. Se você quiser um curso passo a passo, vou deixar aqui abaixo, tá? O link do curso chamado Aprendendo Sobre Música. Então tá na descrição se você quiser saber mais. E temos também a parte de feedback da semana. Você praticou todos os dias? Você ouviu o seu repertório? Enfim, uma partezinha aqui, um questionariozinho rapidinho pra você ter essa noção. Um espaço pra você escrever as suas metas de estudo pra próxima semana ou pra sua próxima aula. Gente, o Planner tá muito completo. Tá bem passo a passo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar você nas suas organizações diárias. Vale a pena baixar. O link tá aqui abaixo. Abraço. Peraí, vou falar de novo que eu bati o microfone. Mensagens, solicitando. Não solicitando, quem é que fala solicitando no vídeo? Dúvidas sobre isso? Pedindo sugestões de como utilizar... Pedindo sugestões. Então se você baixou... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto